Tom 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 Na rua da pedrela, dá uma sentada, sentada, sentada na moral Mas, mas eu, mas eu gostei, foi sensacional Na rua da pedrela, dá uma sentada na moral Na rua da pedrela, dá uma sentada na moral Na rua da pedrela, dá uma sentada na moral Eu gostei, ele se gostou, e geral se amarra Na rua da pedrela, senta ela aqui com a revola e não põe Mas na rua da pedrela, dá uma sentada, senta ela aqui com a revola e não põe Mas, mas eu, mas eu gostei, foi sensacional Na rua da pedrela, dá uma sentada na moral Mas, mas eu, mas eu gostei, foi sensacional Na rua da pedrela, dá uma sentada na moral Na rua da pedrela, dá uma sentada na moral Na rua da pedrela, dá uma sentada na moral Adelona LG, cara Mas, mas, eu gostei, foi sensacional Na rua da pedrela, dá uma sentada, sentada na moral Mas, mas, eu gostei, foi sensacional Na rua da pedrela, dá uma sentada na moral Na rua da pedrela, dá uma sentada na moral Na rua da pedrela, dá uma sentada na moral Eu gostei, LG gostou, e geral se amar Na rua da pedrela, dá uma sentada, sentada na moral Mas, mas, eu gostei, foi sensacional Na rua da pedrela, dá uma sentada na moral Mas eu gostei, foi sensacional, na rua da pedreira ela dá uma sentada na moral Na rua da pedreira ela dá uma sentada na moral Na rua da pedreira ela dá uma sentada na moral É isso, Tom Produções é de verdade, cada vídeo uma celebridade